Há um mês, qualquer cidadão brasileiro maior de 18 anos pode alterar seu nome diretamente num cartório sem muita burocracia. A facilidade veio com a aprovação da Lei de Registros Públicos aprovada pelo Congresso no fim de junho. A Gliciene, irmã da Golciane, é uma das amazonenses que quer aproveitar a nova regra. No caso dela, o segundo nome é o que incomoda. Não gosto do meu segundo nome porque muita gente ficava implicando porque era só a letra N. Sendo que meu nome é E-N-N-E, mas enfim, não gosto. Muita gente não sabe, vai saber agora, mas não gosto. Grace é a mãe das gêmeas de 30 anos. Foi ela quem escolheu os nomes. Tem gente que ainda erra, que chama para outra Glauciane e para ela Graceane. E não é Anne, é N. É estranho, mas é N. Mesmo um pouco contrariada, ela aceitou a escolha da filha. Ela me falou que ela nunca gostou, que ela achava esquisito, que ela gostava só do Glicie. Aí eu disse, minha filha, tudo bem, é uma opção sua, vai te fazer feliz. Ok, tudo bem. Antes só era possível fazer a alteração do nome em cartório a completar 18 anos e a pessoa tinha um prazo de apenas um ano para fazer isso. Depois desse período, era preciso entrar com um processo para fazer a alteração. Agora, a mudança pode ser feita depois da maioridade, sem um prazo definido. Basta ir até o cartório, onde foi feito o registro de nascimento e levar alguns documentos. Toda documentação que seja relativa à sua naturalidade, à sua condição de cidadão. Então, certidão de nascimento, certidão de casamento. Mas pouca gente sabe da novidade. Em um mês da nova lei, este cartório recebeu apenas três pedidos de alteração no nome. E olha que está tudo mais rápido mesmo, segundo a proprietária. E no cartório, então, houve essa desburocratização, há uma desjudicialização, né? E também a questão do cartório é a celeridade, a eficiência, né? Que a gente percebe. Mas antes de mudar ou retirar algum nome do registro, é preciso lembrar de um transtorno que vem junto. Todos os documentos terão que ser alterados. Toda essa modificação, ela vai implicar uma mudança em toda essa documentação, em toda a sua relação com o ente público nacional e em algumas oportunidades também no internacional.